A Câmara de Angra dos Reis fez uma audiência pública sobre os serviços da distribuidora de energia Enel nesta quarta-feira, 29 de março, no plenário Presidente Benedito Adelino. Durante seis horas, foram ouvidas as reclamações da população do continente e da Ilha Grande. O vereador Jorge Eduardo Mascotti foi o proponente. Nós vamos fazer uma coisa diferenciada nessa audiência. Primeiro, nós vamos ouvir a população, as reclamações de todos vocês. Aqui nós não estamos para brigar, nós podemos estar aqui para divergir, mas no final das contas o que a gente quer é aquilo que tanto os vereadores quanto a empresa, as demais autoridades e principalmente a população quer e deseja tanto, que é uma melhoria de um serviço essencial na vida da nossa comunidade. Os moradores reclamaram da falta de luz, problemas no atendimento e a manutenção precária na rede elétrica, em diversos bairros. O morador da Praia das Flechas perguntou se a Enel tem conhecimento do estado crítico da fiação e transformadores da região. Eu queria que antes de qualquer coisa, além das perguntas, fazer um apelo a vocês, para dar uma, sabe, vocês representantes da Enel, dar uma infraestrutura melhor para lá, todo mundo paga a conta. O morador do Morro do Tatu reclamou da falta de parceria da Enel com a Prefeitura de Angra dos Reis. A minha reclamação, a Enel, é a respeito de um pé de jaca que está lá na comunidade em risco de cair, matar as pessoas, acabar com o nosso acesso, porque a gente só tem uma rua de acesso à comunidade, e a gente vem numa luta há dois, quase três anos para poder ser cortado esse pé de jaca, mas depende da empresa de vocês, e vocês não fazem a parceria junto com o Parque Jardins, que é onde a gente vai solicitar a poda da árvore, para poder expender a rede, para essa árvore ser cortada. A gente, líder de comunidade, precisa de respostas, e nós não temos. Nós só escutamos depois que o vereador não pediu, e não é culpa dele. Não é culpa de quem está nessa casa aqui, não, porque pedir todo mundo tem visto, eles têm pedido, são os 14 que têm pedido, e nada tem acontecido. Durante a audiência, o vereador Chapinha do Sindicato anunciou que foi aprovada uma audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília, com a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Acabou de ser aprovada agora na Comissão de Minas e Energia a audiência pública, onde nós vamos estar falando lá da ANEL e, principalmente, da eletronuclear. Só para deixar claro, esse pedido não é só do Chapinha, foi subscrito por toda a casa, ele até relata lá no vídeo, inclusive pelo líder do governo, o Eilinta, ok? E agora nós nos mobilizarmos para ir para lá, para tentar resolver esse problema de uma vez por toda. Ao final da reunião, os vereadores fizeram um levantamento das demandas do município e a empresa se comprometeu a dar uma resposta em 30 dias. Eu acho que é algo bastante positivo sempre vir até a população e discutir os temas relevantes. Eu tenho certeza que, a partir dessa audiência pública, bons resultados a gente vai trazer e melhorar cada vez mais a prestação de serviços da ANEL. Quero parabenizar a Câmara de Vereadores, na presidência do vereador Jorge Eduardo, por essa audiência pública de suma importância, que demonstrou que existe uma insatisfação geral com a empresa ANEL no nosso município. Mas a Prefeitura tem feito a parte dela, sendo parceira da ANEL, tentando ajudar de todas as formas. Mas eu quero deixar aqui registrado que o papel do Poder Legislativo foi importantíssimo. A Câmara de Vereadores representa, de fato, de direito à população de ANGA. Nós somos um município grande, com 100 quilômetros de extensão, com 5 distritos, e que as reclamações são as piores possíveis. Então, foi feito um termo de 15 itens, um termo de compromisso com a empresa, que ela tem até 30 dias para responder. E, através do deputado federal, Max Lemos, trazido pelo vereador Chapinha, vai haver agora, em abril, uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, com a ANEL, que é a Agência Nacional Reguladora, que fiscaliza a ANEL. Enfim, então, eu acho que foram dados positivos dessa audiência pública. A Câmara de Vereadores está de parabéns, os 14 vereadores que tiveram essa iniciativa de trazer ao público todo esse problema que está no município de Angra do Gestor.